Comprar uma calça jeans em uma loja pode ser tarefa exaustiva. Dependendo da marca, o mesmo cliente pode vestir tamanho 42, 44 ou até 46. Mas um estudo que está sendo realizado em todo o país pode facilitar a vida do consumidor gaúcho. Depois de passar por outras capitais, a pesquisa antropométrica, que agora faz a medição corporal de gaúchos, está sendo realizada no Centro Tecnológico do Senai em Novo Hamburgo. O estudo está sendo conduzido pelo Centro de Tecnologia da Indústria Química e Têxtil do Senai do Rio de Janeiro. Rinaldo Rosa coordena o trabalho em Novo Hamburgo. Ele trouxe a máquina que realiza as medições precisas do físico de pessoas voluntárias. Então eu vou para o equipamento, para o computador, que eu vou estartar as medidas. Esse aqui é um modelo que foi gerado já da medida anterior, onde essas linhas amarelas são as medidas em centímetros do corpo. Estamos aproveitando essa pesquisa para fazermos também uma avaliação de medidas dos pés dos gaúchos.